Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui no canal de BF5, vamos lá, ó que sorte véi, acabei de entrar aqui procurando uma partidinha pra gente jogar, uma partidinha de conquista logo do inicio cara, nesse lindo mapa, tem coisa melhor? Não tem né, temos aqui de M1 a 1, olha que mapa meus amigos, olha que mapa, de M1 a 1, porque deixa eu ver aqui, João Justino e Juan Silva pediu pra gente tá trazendo aí essa arma aqui no canal, então tamo aí cara, vocês pedem, eu trago, mando um salve como eu já havia prometido, beleza? Vamos nessa véi, esqueci de mostrar as especializações, eu mostro assim que eu morrer, assim que a gente perder essa vida aqui, a gente vai lá no... No personagem lá e mostra, beleza? Vamos tentar avançar, porque vocês estão ligados que aqui a loucura vai ali nascer né, ó o cara aqui já tomou, tomou chumbo amigo, tamo com a bateria do controle sempre fraca nos vídeos, caramba, é estranho né, eu começo o vídeo e a bateria fica fraca do nada, é o que? Puxa mais bateria? Não é nada, só coincidência mesmo, vamos ver aqui, ó lá, ó lá Essa arma é uma delícia mano A arma aqui é uma delícia pessoal, o dano dela é meio... ó o cara ali Peraí, peraí, aê mataram O dano dela é reduzido né, um pouquinho mais baixo daqui a outras, porque ela é uma arma que atira rápida Se você conseguir né, porque é uma arma semi-automática Então se você manjar, tem alguém me atirando cara, eu tô... Eu tô sabendo que tem alguém me atirando, se você conseguir atirar bem rápido, aí é uma arma aqui, mano, sensacional E eu vou morrer, e eu já morri Snipada da onde? Ixi, eu nem sei, lá de longe, vamos aproveitar aqui já pra mostrar as especializações E já falando, você que é novo, se inscreve aí e se curte, beleza? Tamo trazendo bastante gameplay aqui todo dia, diariamente aí no canal Vamos ver como é que é, especializações quadrado Tudo pela direita ali, não que seja o melhor Talvez, ó Coronha Não, cara, esse aqui é melhor, ó Não, vamos mudar aqui, só pra gente testar, vamos ver Eu tava com qual? Esse aqui Esse aqui agora Aqui E aqui, beleza Mudamos aí, vamos testar aqui em primeira mão então Vamos testar em primeira mão, vamos nascer aqui, meu time tá show de bola Time brabo é outra história, né, mano? Time brabo é outra história, deixa eu dar uma voltada aqui Porque ali, na linha de frente, ali é melhor pra arma automática Aquela arminha que você segura o dedo e sua felicidade Essa daqui não, né? Essa daqui, se errar os tiros, acabou Ixi, tem um tanque ali, mano Sai daqui, sai daqui Nossa, nossa Nem, nem o tanque foi Foi o avião que eu nem tinha visto Mas tem um médico aqui O médico vai ajudar ali, o parceiro Já vai vir alguém aqui pra me ajudar Que eu tô ligado Possivelmente, né? Aê, valeu, Michael Valeu, véi E aí, pra onde que a gente vai? Tamo com duas bandeiras E eu que... Peraí que tem alguém me... De sniper de novo Juvelino, mano O juvelino aí que tá snipando direto, pessoal Vamos arrumar uma posição mais estruturada aqui Pra gente invadir Que não tá dando certo, não Vamos, inclusive, ali na A Que tamo perdendo ela O cara tá na parte de cima O cara tá aqui, ó Aqui em cima Voltou, né? Subiu, safado Volta aqui, mano Vai tomar chumbo Ele subiu pra ali, ó Pegamos Boa, boa, véi Achei que eu não ia pegar, véi Que isso, mano? Vamos lá, lembrando que... Ah, o cara assumiu a visão no último seco, né? Opa, opa Opa Ah, cara Nossa, tô cheio da munição 31 bala Agora que eu vi Com o pente estendido Aí vai pra 31 bala, mano Aí o bagulho fica sério, né? Fica aí, mano Ah, véi Que isso? Vou morrer Vou pular aqui, ó Que eu tô tentando dizer Que eu não tô conseguindo aqui Ó, toda hora que eu vou falar Aê, mataram, boa É que minha PSN fica aí na descrição Só me adicionar Caso você queira Tô jogando aqui no PS4 Então se quiser me adicionar Se tiver PS4, adiciona aí Beleza? Vamos pegar de volta e saber Tem alguém pra cá? Tem Pra que lado? Provavelmente pra lá O Aladdin morreu aqui Então tem gente pra lá Deixa eu tentar invadir Aqui pelo lado aqui Invadir pelo ladinho Se o cara estiver aqui Eu pego tudo Flanqueio todo mundo Se tudo der certo Obviamente Opa, tem gente aqui Boa Tem uns caras aqui dentro, ó Vamos jogar aqui Qualquer coisa Inimigo atingido Tá atingindo alguém ainda O cara tá lá dentro O cara não sai Desse cara, velho Não tem mais dinamite, né? Não tem Deixa eu pegar isso aqui Aproveitar e pegar isso aqui Eu acho que o meu time matou Sei lá Isso é brother, né? É, mas tem alguém ainda aqui na bandeira Onde é que esse cara tá Só ele sabe Ah, achei você Mano O Daiso É Daiso O que é isso aqui, Daiso? Você pode me explicar, por favor? Metralhei o cara na mira, mano Na mira Não tava batendo em nada a bala Ah, Daiso podia me mandar um e-mail aí Por favor Explica O que aconteceu ali Porque tá difícil, velho Deixa eu ver aqui 3 barra 2 Mas Tamo enferrujado, cara No gameplay aqui Faz um tempinho que eu não jogo nesse mapa Também Vamos invadir Tamo ganhando Tamo perdendo Tamo numa surra Tô invadindo de uma maneira burra, cara Invadi pelo cantinho aqui É a melhor coisa que tem Só que acabou que eu invadi no meio dos caras ali Não adianta nem tentar ajudar, parceiro Tentou Conseguiu Nossa, velho Eu não tenho, né? Pera aí Nossa, mano Você conseguiu Parabéns Não esperava que ele fosse conseguir, não Apesar de que esse mosquito FB Filho da mãe aí Acabou me matando Mas chegou aqui o médico novamente Eita, médico trabalhador, velho Os caras aqui tão Tão bruto Mano Não é possível Que eu não vou matar esse cara Juveline Sniper Como é que você tá, meu amigo? É a minha revenge Minha vingança aqui Doce vingança, cara Vamos lá Cadê esse Sniper? Olha lá, ó Tem mais de um Um tomou um headshot Eu acho que foi o Gabriel Que me matou ali agora há pouco Tomou Pra ficar esperto Você também tomou Vixe, tô sem munição Me dá munição a alguém? Ó o cara aqui, ó O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, pessoal Matou o parceiro ali, ó Apareceu errado, meu brother Apareceu errado Na hora errada Tô com seis balinhas Seis balitas Dá pra matar alguém se eu acertar Mas Acertar 100% dos tiros É difícil Então vamos descer aqui Tentar pegar munição Senão já era Ah, se bem que me jogaram munição Obrigadão aí, pessoal Show Olha lá, ó Ó os carinha ali, ó O cara aqui Acerta todo mundo Não mata ninguém Acerta todo mundo Tão invadindo por aqui, ó Não mata ninguém Tom Esse headshot Ô, velho Caraca, mano Na granadinha Ó os médicos Trabalhador Aí de novo Esses caras aqui, mano É um orgulho, cara Com a nação Juvelino e Sniper De novo, meu parceiro Como é que tá aqui? Tá cheio de gente Eu só mato o Gabriel E o Felino, só É bom que eles Aparecem mais aí no vídeo Caraca Mas aí não De novo tu, mano Esse cara me matou Duas vezes seguida Sorte que os Que os médicos aqui São Pessoas honradas Aí Tão ajudando para um Cacete Vamos nessa Vamos nessa Caraca Eu achei que era Alguém ali em cima Tá cheio de gente aqui Estamos perdendo Essa posição Nossa Mas tem muita gente Tem até os aviões aí Metendo bala Eu tô perdido aqui Não sei por onde ir Vou morrer Tretando então Vou morrer Com esse cara aí Tá bom Vamos lá Só agachadinho Agora Agora não dá Parceiro Agora não dá Uma boa peleja ali Uma boa Uma ótima peleja Inclusive Eu sinto saudade Aqui no No BF5 Dos cavalinhos Cara Eu curtia pra caramba Os cavalos no BF1 Inclusive Eu fui curtir Muitos tempos depois Que no começo Eu não gostava De nenhum veículo Saca Aí depois eu fui aprender Melhor jogar de cavalinho É muito bacana Aí eu sinto saudade Aqui Nenhum veículo Me agradou Tanto nesse BF Por enquanto Vamos lá O carinha Ajuda a expressão Talvez invadir por aqui Seja melhor Com esse cara Com meu time Aqui Ixi Mataram ele Eu vou morrer também Sem condições Gabriel de novo O cara Tá manjando Aí no Tá aparecendo demais No vídeo Opa Agora deu ruim Agora deu ruim O cara aqui Roubaram Meu kill Ainda Seus incompetentes Vai arrumar Seus kills Rapaz Tô zoando Tô zoando Cadê os caras Aquele tanque Fugiu Aquele tanque Fugiu Eu peguei munição Peguei Tô com 3 dinamite Se eu conseguir Chegar perto Do tanque A gente joga Essas dinamites Aí Possivelmente Estoura Esse pilantra Ixi Quem foi? Mano Como é que Você tá aí Velho Ninguém viu Esse cara aí O cara deve Tá ali Há um Um bom tempo Que Misturou Com a vegetação Do mapa Misturou Com a Com as plantas Ali Nasceu até Até matinho Ali Encobrindo O cara Porque Alguém aí Tá imóvel Vamos invadir De novo Porque a peleja Da ceia É a melhor Peleja Que da ceia Mais frenética Do mapa Aqui Tem ninguém Ó lá Pegou Headshot Tem mais Esse cara aí É bom Mano Na Na ZK Principalmente Essa distância Mandou bem Mandou bem Eu tentei me abaixar Ali Mas meu reflexo Não foi rápido O suficiente Tô vendo que a batalha Final Aqui Pra decidir A partida Vai ser Essa bandeira Mesmo Como é Na maioria Das vezes Não consigo acertar Aquele cara Tem gente Ah não Aquele cara É amigo Daqui de dentro Eu tenho visão Vixi Achei que ia me acertar Essa bomba Ajuda ali Ajuda teu parceiro Ali Mano O cara Tá morrendo Eita Eita Não 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 Ah Mano Olha Esse desafio Pilantra Né Pilantra O cara Aqui Olha Roubei O Gabriel De novo Pra Matar Ele Umas Cinco Vezes Já Tem um monte De gente Avançando Por aqui Um monte De gente Olha o cara Ali Tá vendo Os caras Estão avançando Por aqui Peraí Deixa eu avançar Um pouquinho Mais pelo lado Aqui Talvez Pegar Todo mundo Desprevenido Toma Esse cara Esse cara Me matou Né Toma Esse chumbo Aí Toma Essa balita Trouxão Olha lá Olha lá Quanta gente Ali Não 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 Me mata Não Mano Me mata Não Me mata Não Que eu vou Dar a volta Por aqui Isso Consegui O problema É que eu não Tenho mais vida Né Tomou Hit de novo Acabou Vamos ver Quem é o cara Que tava me acertando Talvez Pegar aquela E ali Fosse bom Ah não Quem é Onde o cara Tá Cadê Mano O jogo Nem sabe Nem o jogo Sabe onde o cara Tá Nascendo aqui Com o squad De novo Os caras Tudo ali Pra cima Boa Boa Que isso Olha ali Olha ali Que bonitinho Tem um cara aqui Pera aí Não tem um cara aí Mano Eu juro que eu vi Um cara aí Nossa Podia jurar Que eu vi Um cara ali Nossa Olha os aviões Não vem não Avião Deixa eu tretar Aqui com os caras Na infantaria Vai tretar Tem um sniper Me acertando Eu vou acabar Morrendo Ah É você Né Otário Mata ele aí Eu acredito Boa Boa Pena que você Não é médico Pra me ajudar Mas pelo menos Vingou minha morte Nossa Nossa Quase Quase que eu morri Do coração aqui Com esse Foguete E aí Olha isso Cara Os caras estão Muito brabos Olha os aviões Passando Se eu faço isso Mano Eu não consigo Nem Nem descer Assim Porque senão Bato direto No chão Tá ligado Posso subir De novo Aí que eu não consigo Mesmo Mas vamos lá Com esse tanque Aqui Porque a chave Vai ser Mudar de Opinião Mudar de ideia Aqui E tentar avançar Aqui pela E Cara Porque assim Os caras estão Muito brabos Ali Qualquer lado Que você invadir Eles estão defendendo Já Olha ali Você vai morrer Ainda Falei Você morreu Ainda Não morreu Falei que você ia morrer Mas o teu coleguinha Aí Nossa Mano Aquele cara Tinha visão Onde Aquele cara Tinha visão De onde eu tava Não tinha Não tinha Tem algo de errado Aí Tem algo de errado Aí Jogo Aí Meu time Pegou a E Lá Só que tem gente Defendendo Tudo que é lugar Aqui Até a C Estamos conseguindo Pegar Será que Vamos virar Isso aqui Seria Mano Esse cara Era inimigo Aquele cara Também era inimigo Eu tava do lado Completamente burro Eu tava do lado Completamente burro No B No B Demais Olha os caras Tudo invadindo Por ali Jumeline Sniper Meu amigo Headshot Bem Bem colocado Ali Parabéns Você não vai escapar Não Cara Você não Caramba Mano Que que é isso Velho É avião É É o juvelino Ali Com a sniper Frenética dele Tá todo mundo Me matando Hoje Que negócio é esse Velho Você não Tô falando Aí eu mato um Tem outro ali do lado Aí vai vir outra Aí né Aí Vixe É cheio de gente Tá cheio de gente Hoje Olha o cara aí Na frente Boa Quem é dessa vez Invadiu Pegou por aqui Mataram Boa Ajuda de supressão Prefiro pegar o kill Mas a ajudinha aí O time matando Já Já tá valendo Caramba Vai subir Não Então vamos por baixo Não quer subir Não sobe Qual o problema Não quer subir Não sobe Quem é Ah aviãozinho safado Ah aviãozinho safado Cadê o cara Toma aí Troxão Uma pistolinha mesmo Vai ficar esperto Entendeu Toma Agora o bagulho Ficou sério Boa Mataram o cara ali Vixe Eu achei que eu tava Mordo de novo Porque 90% dessas explosões De hoje Tão me matando Os avião Tem um foco Ali no meu Personagem Os avião Só ataca eu Vixe Pra que lado Ah os caras Tão tentando Pegar aí Lá Os caras Tão tentando Pegar aí Mas acabou Que dominamos Uma parada Inteira Pra vocês Ficarem Esperto aí Tá ligado Será que dá Vamos tentar aí Não sei de que Esse cara morreu Se morrer Morreu né Inclusive Esse cara aí Ele teve a oportunidade De tentar Me ajudar Ele preferiu Não me ajudar Mas eu sou diferente Eu sou diferente Vamos tentar aí Morrer morreu Vamos lá time Opa tem gente Aqui em cima Acabou Nossa A partida foi Meio fedida Hoje Mas Viramos aí Permanecemos Na vitória Aí no final Bom Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Deixa o like Pra fortalecer Assiste outro vídeo Da playlist aí De BF5 Ou de algum outro Game que você curte Que a gente traz aqui E até o próximo vídeo Beleza Até mais Fui her Bismillah Ai May . Ai Ai